Você vai ver 29 famosos com mais de 90 anos, como estão e por onde andam. Deixe seu like e comente aqui embaixo de qual estado você é. O cantor e compositor Antônio Barros é um grande nome da MPB. Seus sucessos são músicas como Brincadeira na Fogueira e Não Lhe Solto Mais. Seu lançamento mais recente foi o álbum Um Verso com Música Já Pode Voar, de 2012. Atualmente, ele tem 93 anos. Rogério Mársico é ator e dublador. Seus destaques foram papéis como Paulo, em Meu Pé, de Laranja Lima, e Doutor José Ricardo, de Chiquititas. Seu trabalho mais recente foi na série Buu, Um Chamado para Aventura. Ele completou 93 anos em fevereiro deste ano. Sebastião Campos é um bom ator brasileiro. Em sua carreira, ele teve papéis como Pascual, em Razão de Viver, e Caetano, em Meu Pé, de Laranja Lima. Sua atuação mais recente foi como Adolfo Valverde, em Mar e Sol. Nos dias de hoje, ele tem 93 anos de idade. O habilidoso Haroldo Costa é um ator, produtor, escritor e sambista do Brasil. Sua carreira conta com feitos como seu livro Fala Crioulo, Seu papel de Padre Antônio, em Pantanal, e Pai Didi, no filme Dona Flor e Seus Dois Maridos. Seu último trabalho foi em Subúrbia, e hoje ele tem 93 anos de idade. Beatriz Lira foi uma grande atriz brasileira. Ela já interpretou Letícia, em Baila Comigo, e Cleide, em Laços de Família. Seu último trabalho foi atuando na novela Haja Coração, de 2016. E hoje, ela possui 90 anos de idade. Atriz franco-brasileira Jaqueline Laurence também aparece em nossa lista. Ela atuou em Top Model como Simone, interpretou a personagem Solange, em Dance in Days, e Mireille, em Guerra dos Sexos. Seu trabalho mais recente foi em Salve-se Quem Puder, de 2020. E ela está com 90 anos de idade. Ednei Giovenazzi é um grande ator brasileiro. Ele foi Carlito, em Pigma Leão 70, e Geraldo, em O Santo Mestiço. Seu último trabalho foi na novela Cheias de Charme, de 2012. Atualmente, o ator está com 93 anos de idade. A artista Dorinha Duval trabalhou com arte plástica, com atuação, apresentação e humor. Ela foi a vilã Cuca, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, Dulcinea, em O Bem Amado, e em outras grandes obras também. Depois de décadas, ela atuou novamente em Belíssima, e hoje tem 94 anos. Joyce de Oliveira também aparece em nosso vídeo. Sua jornada conta com papéis importantes, como Zuleika, em Dance in Days, e Sofia, em Selva de Pedra. Sua última aparição na TV foi no seriado A Diarista, e atualmente, atriz tem 94 anos de idade. Clementino Keller é um ator recheado de talento e representatividade. Sua trajetória conta com atuações como Jesuíno, em Irmãos Coragem, Pai de Santo, em Xangô de Becker Street, e Miro, em Saramandaia. Ele esteve em Velho Chico, em seu último trabalho, e completou 95 anos em abril. A atriz Mona Delassi foi um verdadeiro fenômeno no ramo artístico. Sua história na televisão conta com papéis em grandes obras, como Deolinda, em Irmãos Coragem, Santa, em Os Semideus, e Dadá, em Gabriela Cravo e Canela. Ela atuou pela última vez em Fina Estampa, de 2011, e hoje já tem 93 anos. Selma Lopes é uma importante atriz e dubladora do nosso país. Na sua dublagem, podemos lembrar de Whoopi Goldberg e Marge Simpson. Atuando em tela, ela foi dona Antonieta em Uma Rosa com Amor. Vimos ela nas telinhas pela última vez na série Sob Pressão, e hoje ela tem 94 anos. José Santa Cruz é um ator e dublador consagrado. Sua carreira como ator é lembrada por Jojoca em A Praça é Nossa e Zorra Total. Na dublagem, ele foi Sr. Omar de Todo Mundo Odeia o Cris e Dino da Família Dinossauro. Sua última aparição na TV foi como seu Aristarco em Zorra, e hoje ele tem 94 anos. Já deixou o seu like? Se inscreveu no canal? Ha! E me conte nos comentários qual dessas lendas vivas você mais admira. A atriz Berta Lohan é uma artista polonesa de origem judaica, mas ainda assim é tão brasileira quanto nós. Seu nome é lembrado por papéis como Manoela da Linmar, da Escolinha do Professor Raimundo. A comediante esteve pela última vez no filme Juntos e Enrolados, de 2022, e hoje tem 97 anos de idade. Ziraldo é um dos maiores artistas da nossa cultura no que se refere à escrita e desenho infanto-juvenil. Afinal, o cartunista é o pai do personagem Menino Maluquinho. Hoje em dia, ele tem 90 anos de idade e segue escrevendo sobre seus grandes personagens e histórias. O cantor Carlos Gonzaga faz parte da nossa seleção de artistas para o vídeo. Seus sucessos como cantor são músicas como Diana, O Carol, Batemasterson e várias outras gravações. Seu último lançamento foi o CD Grandes Sucessos, de 2005, e hoje ele tem 99 anos. Tony Tornado foi o ator e cantor brasileiro fenômeno do funk e da soul music em nosso país. Na música, ele é muito lembrado pelo sucesso BR3 e, podes crer, amizade. Como ator, seu destaque foi como Rodésio em Rock Santeiro. Hoje, ele atua como Frei Tomé na novela das seis Amor Perfeito e tem 93 anos de idade. A atriz, cantora e apresentadora Lolita Rodrigues teve sucessos musicais como gravação de Amor Eterno. Ela também foi uma das protagonistas de REN25499 ocupado no papel de Laura e se destacou em A Viagem como Fátima. Seu último papel foi em Viver a Vida e hoje ela tem 94 anos. Natália Timberg é uma atriz inesquecível para nossa lista. Sua carreira é marcada com sucessos como Brasília em Amorália e vilã Juliana em A Sucessora. Seu último trabalho foi em Fuzuê, de 2023, e a atriz está com 93 anos de idade. O ator e artista de várias habilidades era infontora. Seu currículo conta com personagens como Baltazar de O Espigão e Nonô, de Amor com Amor se Paga. Hoje em dia, ele faz parte do elenco de Fuzuê e está com 90 anos de idade. Cid Moreira é uma das vozes mais influentes da nossa história. O jornalista, locutor e apresentador foi âncora de grandes programas como O Fantástico e por 27 anos ele liderou o Jornal Nacional. Hoje, ele tem 95 anos e está afastado do ambiente midiático. O ator Estênio Garcia não poderia ficar de fora. Ele é dono de papéis como Aimbé, de Amorália, e Caminhoneiro Bino, em Carga Pesada. Seu último trabalho foi como dublador no filme Perlimps. Atualmente, o ator possui seus 91 anos de idade. O artista Horton Bastos é referência na teledramaturgia. Suas décadas como ator contam com papéis como Corisco, em Deus e o Diabo na Terra do Sol, e Visconde de Feitosa, em Mauá, o Imperador e o Rei. Seu último trabalho foi no filme Nosso Lar 2 e ele possui 90 anos. Mauro Mendonça é um grande ator. O esposo de Rosa Maria Murtinho é dono de papéis como Doutor Teodoro, em Dona Flor e Seus Dois Maridos, e Dom Brás, em Amorália. Seu último trabalho foi na novela Eta, Mundo Bom, e hoje ele tem 92 anos. O ator de vários papéis inesquecíveis, Lima Duarte. Ele deu vida a Zeca Diabo, em O Bem Amado, Senhorzinho Malta, em Rock Santeiro, e Dom Lázaro Venturini, em Meu Bem, Meu Mal. Ele esteve pela última vez em Além da Ilusão, de 2022, e em março o ator completou 93 anos. A atriz Rosa Maria Murtinho é esposa de Mauro Mendonça, e uma atriz igualmente prestigiada. Ela interpretou personagens como Maria Aparecida, em A Moça que Veio de Longe, e Valkyria, em Pai Herói. Vimos ela nas telinhas pela última vez em A Dona do Pedaço, de 2019, e ela possui hoje seus 90 anos de idade. Laura Cardoso é uma das atrizes mais premiadas, e a profissional que mais estrelou novelas no Brasil. Sua atuação deu vida a personagens como Isaura, de Mulheres de Areia, e Guiomar, de A Viagem. Ela esteve na peça teatral Rio Zé, Quem É? de 2023, e já possui seus 95 anos de idade. Fernanda Montenegro é o segundo maior nome desta lista, e dispensa comentários. A atriz e escritora é a grande dama da nossa dramaturgia, e possui papéis como Isadora, no filme Central do Brasil, e vilã Bia Falcão, em Belíssima. Atualmente, a indicada ao Oscar foi vista na peça A Cerimônia do Adeus, e tem 93 anos. É claro que não poderia faltar Silvio Santos, afinal, ele é o maior comunicador da nossa história. O proprietário do grupo Silvio Santos apresentou programas como o Show do Milhão e o programa Silvio Santos. Hoje em dia, ele segue afastado das telinhas e possui 92 anos. Entre no nosso canal no Telegram, é de graça! Eu vou deixar o link aí na descrição. Me conte, o que você achou de relembrar dessas lendas vivas que marcaram gerações com seus talentos, carismas e histórias? Deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vou colocar um vídeo para você aí na tela, você vai gostar muito! Um grande abraço e até a próxima!